Hebreus 7, 20 ao 28, diz assim E visto que não é sem prestar juramento porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes mas este com juramento, por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre por isso mesmo Jesus tem sido tornado ou se tem tornado fiador de superior aliança Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar este, no entanto, porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável por isso também pode salvar completamente os que por eles se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraqueza mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre mas vamos dividir esse trecho aqui das escrituras em algumas partes a primeira parte é o versículo 20 até o versículo 22 se os irmãos notarem bem na bíblia dos irmãos aí o número 20 talvez na sua versão está em negrito conferem assim no caso se não for o número é a primeira letra ou a primeira sílaba se for a primeira letra é a primeira letra mesmo em negrito confere ou não? aí no 23 ocorre novamente não? sim? e aí no 26 ocorre de novo essa marcação em negrito seja da letra primeira letra ou do número do versículo quer dizer o fim de um parágrafo é assim que se marca para você entender quando conclui um parágrafo de acordo com a tradução e a versão ok? então do versículo 20 até o 22 nós temos aí uma parte do 23 ao 25 nós temos uma outra parte do 26 em dia tem outra parte vamos dividir o portanto em três partes e vamos ver se nós conseguimos hoje esgotar para encerrar esse capítulo 7 perfeito? vamos lá então vamos ler a primeira parte versículo 20 até o 22 e visto que não é sem prestar juramento porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes mas este com juramento por aquele que ele disse o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança e há uma coisa interessante aqui e isso é devido muito provavelmente a questão de tradução e também de versão mas sobretudo de tradução e as versões vão às vezes percebendo essas dificuldades na tradução e vão se aperfeiçoando porque se os irmãos perceberem pelo menos na minha bíblia aqui nessa versão atualizada tem um ponto vírgula depois de no versículo 21 é sacerdote para sempre ponto vírgula o que implica que se encerrasse aqui uma parte desse período a ideia ficaria um pouco vaga ficaria faltando a oração principal para dar sentido observe e visto que não é sem prestar juramento porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes mas este com juramento por aquele que ele disse o senhor jurou e não se arrependerá tu é sacerdote para sempre em algumas versões vem um ponto final aqui vem um ponto e vírgula o fato é que a ideia e visto que não é sem prestar juramento se completa no versículo 22 Jesus se tem tornado fiador de superior aliança ou seja por que que Jesus se torna fiador de uma superior aliança se torna eles funcionam e o fato não se torna